Sou a Maricélia, aqui do canal Maricélia Pinturas, e hoje estou aqui para postar mais uma etapa de como pintar esta paisagem. Hoje, vamos trabalhar o início do caminho e do campo deste gramado. Vem comigo, vamos fazer mais desta etapa, a primeira etapa do caminho e do gramado. Me acompanhe, vem comigo! Estou encantada com os arbustos aqui, né? Acabamos de fazer os arbustos, agora vamos fazer o caminho. Com o pincel número 14, um pincel bem cortadinho, bem assurrado já, né? Com o Nápoles, nós vamos fazer o caminho, ó. Movimentos, ó, de zigue-zague. Vai trabalhando assim, ó, olha só. E vai afinando, à medida que você vai aproximando aqui da casa, tem que deixar mais fininho, mais afastado, o caminho fica mais largo. Ele vai ser finalizado aqui na lateral do painel. Ele vai terminar aqui bem largo, ó, olha só. Na lateral do quadrinho. Aqui na frente, né, ele continua na paisagem, olha lá. Aqui até eu inverti a posição para que eu pudesse mostrar para vocês como finalizar ele na lateral do painel. Aqui, vamos deixando assim, bem fininho. Com o pincelzinho menor, o número 8, eu vou fazer essa partezinha aqui, bem fininha aqui, ó. Como se ela até entrasse um pouquinho aqui, ó, dentro do matinho e viesse aqui na portinha da casa. Olha só. Com a cor, ó, siena natural, só na pontinha, assim, do pincel, ó. Vou deixar um lado mais escuro, brincando, ó, varrendo. Já pego um pouquinho a tinta e vou varrendo mesmo. Deixar a tinta, uma cor, entrar dentro da outra. Aqui, à medida que você vem subindo aqui, que vai chegando próximo aqui, que tá bem longe, então, você deixa mais clarinha. E um tiquinho só aqui no cotovelinho aqui, aonde ele vai entrar dentro da vegetação. A mesma coisa aqui na lateral. Um pouquinho também, ó, do caque. Ó, caque ou sepe com branco, né? Só um pouquinho, ó, ó, pra dar uma sujadinha mesmo. Na parte aqui contrária, né, na parte oposta, eu vou usar o branco, ó. Olha, ó, ó, como se fosse um lápis, né? Quem que não sabe pintar com lápis? O caminho precisa ficar bem clarinho. Ele vai ficar encaixado nessa vegetação que a gente vai fazer aqui, ó. Toda essa parte aqui na lateral, ó, vai ser um campo. Então, olha lá, com o verde bebê, eu vou fazer esse campo. Vou preencher todos esses espaços aqui com o verde bebê, pra fazer esse campo aqui, ó, tudinho com o verde bebê, inclusive as laterais. Vou preencher bem à vontade mesmo. Aqui, ó, próximo da vegetaçãozinha aqui, né? Então, eu não vou fazer reto, fazer meio irregular. Próximo do caminho, ó, eu vou entrar um pouquinho dentro dele, ó, com o mesmo movimento, ó, de vai e vem, pra que ele fique um pouquinho mais estreito. Sem medo, gente, não é difícil de fazer. Olha só, ó. É só acreditar que você pode fazer. Você consegue, ó, fazer primeiro o contorno do caminho. Com uma broxinha, ó, eu posso agilizar o trabalho. A parte final aqui embaixo, eu vou fazer com o verde oliva, ó. Posso, ó, soltar bem, ó, preencher bem e deixar assim meio esfumaçadinho, né? Olha só, ó, olha que delícia, gente. Solta, não fica com medo do desenho, né? Ó, até com a broxinha mesmo, com o pincel maior, olha lá, solta o desenho. Bem em cima aqui, um pouquinho do caminho. Olha, soltei, gente, ó. Estraguei o desenho. Estraguei o desenho, né? Mesma coisa na lateral aqui do painel. Pra finalizar, eu vou afundar alguns pontinhos com o azul petróleo. Em alguns lugarzinhos. Deixar aqui um pouquinho mais fundo, dar uma misturadinha. O número 14 de cerdo, tá? Faz um pincelzinho duro. E escurecer alguns pontinhos, ó. Alguns pontinhos mesmo. Com esse mesmo pincelzinho, ó, número 12, eu vou definir um pouquinho mais o gramado aqui. O campo, ó, tá vendo? Com o verde kiwi. Vou deixar esse gramadinho, ó, bagunçado. Por quê? Porque ele tá muito certinho, gente. Pode ficar tudo certinho assim, ó. Tá, ó, é um gramado, é um campo. Então, ó, vamos girar, vamos bagunçar, ó. Faz, ó, puxadinho. Gira o pincel. Tem que imitar como se fosse um gramado que tem capim, né? Que tá alto o capim. Põe pra cima, põe pra baixo, ó. É bagunçado, gente. Não pode ser certinho, ó. Aí, você já vai dando o formato bagunçadinho. Colocar um pouquinho de amarelo, ó. Bem aqui, mais próximo que eu posso colocar. Vamos bagunçando, ó. Vendo? Se você tentar fazer tudo certinho, não vai ficar legal. Tem que ser bagunçado. Pode, 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 pode. Pode acreditar em mim. E tudo que você fizer aqui, nessa frente, faça aqui também, na lateral. Gira que eu for descendo, faça aqui na lateral também. Um tiquinho de laranja, um tiquinho, ó, de amarelo, ouro. Vamos bagunçando, ó. Vai ficar uma coisa bem colorida. Eu gosto de coisa bem colorida. Vamos, ó, como se fosse, ó, capim, ó. Vamos, ó, tirando. Olha que delícia, gente. Não tem nada certinho, não. Você vai falar, ah, como é que é o pincel de lado? Não, o pincel é assim, ó, doidão. É uma sopa de cores, né? É uma releitura que eu tô fazendo de um trabalho. A pessoa que pintou, não pintou assim, mas eu pinto assim, ó. É uma releitura, olha. Vamos trazendo, ó, o colorido. Aqui, onde eu havia colocado já um pouquinho do verde primeiro. Aqui, onde eu havia colocado o verde olivo, olha lá. Já vou imitando, ó, como se fosse capim, gente. Ó, capim que acompanha aqui, ó. Olha só, ó. Que delícia isso, gente. Vocês não tem ideia de como isso é bom. De como isso faz bem pra gente, ó. Pode tirar, ó. Ih, falei que ficou largo. Não, é esse largo que vai ficar bonito, ó. Vai imitar capim, ó. Ó, deixa esse largão assim mesmo. Não tem problema, não. Ó, ó. Isso aqui faz um bem, gente. Isso aqui faz bem pra alma. Isso aqui revigora o cérebro. É bom demais, ó. Olha, vamos fazer bagunça. Imagina se assim lá... Realizando o sonho de fazer bagunça, ó. Vai preenchendo. Vai fazendo essa baguncinha aqui até a hora que você achar que tá bonito. Ó, vamos fazer aqui também um pouquinho, né. Ó. Mexer uns pontinhos mais escuros, outros mais claros, ó. E misturando as cores. Fazendo uma sopa de cores. Eu gosto muitíssimo de mexer. Fazer sopa de cores. Fazer cozinheiros aí, ó. Ó, depois a gente conserta. Se é que tem conserto, né. Então, ó. Ó. Olha bagunçando, gente. São tons que a gente vai colocando. A gente tenta. Eu apenas digo. A única coisa que eu digo é tenta não cobrir todas as cores. Deixa algumas nuances, ó. Você vai criando cores, ó. Vai elaborando. Aqui nessa partezinha de cima aqui, vamos deixar um pouquinho mais sumido aqui, né. Pra ficar num tonzinho mais claro do que a partezinha ali de baixo, ó. Cinza lunar, tá. Aqui, ó. Vamos afinar aqui o caminho. Lembra que o clipe tem que ficar fininho, né. Ó, ó. Olha que delícia, ó. Isso não é uma delícia, gente. Isso aqui. Isso aqui eleva a alma da gente, ó. Olha só. Ó. Vamos bagunçando. Ó. É tela. É pintura em tela. É pintura. É pintura, não é foto. É isso. Vocês têm que se conscientizar que isso aqui é uma pintura. Não é uma foto. Foto que fica tudo certinho. Pintura. Você tem essa liberdade de criação. Aqui do lado, ó. Você dá continuidade. A baguncinha, né, que você fez ali na frente. Você dá continuidade a ela aqui do lado. Fica mais ou menos, né, parecida, né. Como se ela dobrasse. A mesma coisa que a gente fez ali nos arbustos. Olha. Aqui, ó. Nesse espaço do caminho, eu vou transformar em matinhos também, tá. Ah. Não gostei do caminho aqui. Que delícia. Se eu posso transformar tudo do jeito que eu gosto. Vamos lá. Fazendo a lateral aqui do painel. Da mesma forma que eu tô fazendo a parte da frente, eu faço também a lateral aqui do painel. Com o pincel número 8, um pouquinho menor, eu vou colocar um pouquinho de verde pinheiro em alguns lugares, ó. Com os movimentinhos mais delicados. Aqui na base, né, do caminho, se tivesse, ó, algum capim aqui subindo, né, um capim alto aqui, ó. Somente nessa base aqui, nas costas aqui do caminho. Puxar um pouquinho. Com o verde pinheiro. Uma sujeirinha, né, uma gulcinha assim, ó. Se fosse um capim, né, que tivesse aqui. Se fosse um capim que é um pouquinho mais forte, né, ó. Posso, né, colocar, ó. Mas sempre muito solto. Um pouquinho mais, mas carregado. Olha lá. Vou voltar com o pincel maior, deixar um pouquinho mais natural. Vou puxar como se fosse, né, algumas folhinhas, ó. Mas vai, ó, girando o pincel, né. Aqui na base, eu vou deixar um pouquinho mais escuro, ó. Que é o que tá bem próximo mesmo, né. Que tá aqui no primeiro plano. E eu posso fazer maior. Tô aprendendo esse negócio de primeiro plano, segundo plano. Isso é uma coisa maravilhosa, ó. Vai deixando, ó, como se fosse capim, tá? Posso até colocar um pouquinho aqui também, ó. Um pouquinho a coisa, né, ó. Sempre esfumaça, um pouquinho, não põe muito, um pouco suçumar pinzinho. Sempre, ó, girando o pincel, ó, pra ficar, não ficar comportadinho, né. Pra ficar bem natural, bem bagunçado. Ah, meu Deus do céu, né. Posso colocar também, ó, um pouquinho de marrom, ó. É um descampado, né, um campo. Então, a gente pode brincar com essas cores, ó. Marrom, com um pouquinho de amarelo ouro, vai dar um tonzinho de cara no... Marrom, com um pouquinho de amarelo ouro ouro, vai dar um somzinho diap личo meu meio, aí Om technique. Um pouquinho de amarelo ouro, vai dar um aumento do tipo de amarelo ouro ouro. Quanto vai dar um plano de amarelo ouro ouroX. Não é 가능 para todas as cores, ó. O filho, pular e morrer, vai dar um dinheiro somzinho de amarelo ouro 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 porре ouro ouro. M também basta, par求. Obrigado.